Matilde percebe o quanto Roselena se sente angustiada por não saber o paradeiro da filha de Aurora, ela pergunta o que Roselena faria se encontrasse a criança que agora já deve ser uma mulher, Roselena em prantos, confessa que isso deixaria sua alma mais tranquila, que deseja que a garota tenha sido feliz, mas que esteja bem longe de sua família. Matilde vê em seus olhos o temor, e imaginar que a criança poderia estar mais perto do que ela imagina, mas mesmo assim, pergunta se caso ela encontrasse a filha de Cláudio Linhares, se ela teria coragem de contar toda a verdade pra ele. Assustada com a hipótese, Roselena friamente diz que ainda assim, não poderá falar nada pra ele, que o melhor é ele continuar acreditando que sua filha está morta. Clara decide ouvir a conversa de Rodrigo e Marcos atrás da porta, e para sua infelicidade, escuta quando Rodrigo diz em claro e bom tom, que não quer mais casar-se com ela, Marcos pergunta se o motivo seria outra mulher, para a surpresa de Clara. Rodrigo garante que não existe outra mulher, mas mesmo não querendo se casar, não deixaria que Clara passasse tamanho humilhação, e pegando uma foto dos seus pais, diz que ele não será o primeiro e nem o último homem, que casará contra a sua vontade. Constância tem uma conversa reveladora com Maximino, ela conta que Roselena vive atormentada porque tem certeza de que ele teve algo com Aurora. Agora, Maximino sério e grosso, diz que sempre admirou Aurora, e que Roselena sempre pensou que ele tinha traído com ela, mas isso nunca aconteceu, porque Aurora sempre amou Cláudio Linhares. Constância fica surpresa com a revelação de Maximino, e o acusa de ter armado contra Cláudio Linhares injustamente com o intuito de afastá-lo de Aurora, tomado por uma raiva incontrolável, Maximino garante que seria incapaz. Nos olhos de Maximino se acende um brilho ofusco, de uma inveja que o consome abruptamente, e diz para Constância com voz carregada de ódio, que Cláudio Linhares sempre teve tudo o que quis, até o amor de Aurora, mas garante que ele jamais armaria contra ele. Depois de conversar com Maximino, Constância acusa Roselena de estar o torturando, tornando a sua vida impossível, Roselena fica surpresa, e questiona a atitude de Constância em supor que ela esteja fazendo Maximino sofrer de propósito. Constância adverte Roselena, de que Maximino qualquer dia desses, irá cansar e poderá abandoná-la, Roselena vestida em sua armadura de mulher forte e cruel, garante que o seu casamento é indestrutível, porque existem motivos poderosos que unem Maximino a ela. Clara faz questão que Luciana sirva-lhe pessoalmente o café da manhã que sua sobra Roselena preparou para recebê-la. Clara consumida pelos ciúmes, não perde a oportunidade. E faz questão de dizer em alto e bom tom, de que já está morando no apartamento de Rodrigo, porque ele não conseguia mais viver sem ela, o que faz com que Luciana fique decepcionada. Clara pede para falar a sós com Roselena, e diante dela, revela que o motivo que a levou a ir morar com Rodrigo, foi porque ele queria cancelar o casamento. Roselena fica aparentemente abalada com sua revelação, Clara mostrando tamanho desespero, implora que Roselena a ajude, e acusa Luciana de ser o motivo pelo qual Rodrigo está prestes a largar tudo. Roselena fica incrédula e se recusa a acreditar que seu filho seria capaz de se envolver com Luciana, determinada a acabar com Luciana. Clara faz Roselena se sentir apavorada, ao perguntar se ela ficaria feliz em ver seu filho casado com sua empregada. Maximino fica furioso ao ver em uma revista que Cláudio Linhares se atreveu em reabrir o caso, e que sua atitude em querer provar sua inocência vem afetar a sua reputação. Oscar tenta acalmá-lo, mas a fúria consome Maximino que não aceita os conselhos de Oscar. Ele exige que Oscar, a partir de agora, siga todos os passos de Cláudio Linhares. Enquanto isso, Cláudio Linhares não se cansa em trabalhar para encontrar provas que possa comprovar sua inocência, mas o que o surpreende é a visita inesperada e indesejada de Maximino, que invade seu escritório com o ar de poucos amigos. E amanhã eu te encontro por aqui, e até o próximo capítulo! Cláudio Linhares